Bem-vindos ao Boletim a Mais, que traz as principais notícias da manhã. O IBGE divulgou a alta acumulada da inflação em 2019, 4,31%, um pouquinho acima do centro da meta, que era 4,25%, e um maior índice desde 2016, quando a inflação bateu 6,29%. Em relação ao ano passado, o ano fechou com 3,75%. Então, realmente teve um aumento da inflação. Dezembro puxou esse aumento, especialmente pela carne, o preço da carne, que acumulou uma alta de 32,4%. Realmente impressionante, como diria o ministro da Educação. CPMI das Fake News. O senador Ângelo Coronel disse a Cruzoé que vai acelerar a convocação de várias pessoas que estavam agendadas. Inclusive, Carlos Bolsonaro, Lula, tem de colocar na agenda também da CPI. Dilma Rousseff e Antônio Palocci. Então, o Ângelo Coronel está prometendo começar o ano na volta do recesso, em fevereiro, com força total na CPI das Fake News. E o Jair Bolsonaro chamou a atenção em matéria do Estadão, a manchete do Estadão, dizendo que o presidente da República quer subsidiar contas de luz de templos religiosos. O Ministério de Minas e Energia enviou ao Ministério da Economia uma minuta de decreto sobre o tema. É claro que a pasta comandada pelo Paulo Guedes é contra, como também é contra boa parte da população. Os templos religiosos já não pagam uma série de impostos e tributos. Não faz sentido o resto da população ter de subsidiar conta de luz. Seria o dízimo elétrico, como já estão chamando. Espero que o presidente da República reveja essa decisão. Em relação ao noticiário internacional, o Irã divulgou fotos das caixas pretas do Boeing 737, que caiu no dia do ataque, toda aquela confusão, matando 176 pessoas. Ainda é um mistério se realmente foi um ataque, se não foi. Se foi drone, se foi artilharia antiaérea. Muita desinformação, muita confusão em relação a essa tragédia. E eles afirmam que a Autoridade de Aviação Civil do país vai levar dois meses para analisar a caixa preta. O certo seria permitir que essa análise fosse feita também por autoridades da aviação internacional, autoridades que estão capacitadas para fazer uma análise isenta. Para não ficar dúvidas se o governo do Irã teve ou não responsabilidade neste fato. Tá bom? Então é isso. Eu retorno mais tarde no Momento Antagonista. Muita coisa boa aí na revista Cruzo Air. Recomendo a leitura. Artigos do Diogo Mainardi, do Mário Sabino, além de matérias exclusivas. E o site, o Antagonista, o aplicativo A Mais também, com muita coisa boa, vídeos exclusivos, furos de reportagem e a melhor cobertura em tempo real do país. Eu volto. Então, no Momento Antagonista, muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.